Olá! Você não está conseguindo financiar o que você quer fazer para fazer! Eu estou com o trem do que for a torta. Eu estou com a torta. Você está com o trem! Não! Você está com o trem, meu doutor. Trouxe! 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 Aplausos 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 Ah, eu... Ah, eu... E o time! Ah, eu estou com 6! Oh! Yes! Ah! 7. Luz Que isso aí Fiu, é a vez Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah! 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 Um. Um! Um! Ah! Um! Um! E aí E aí E aí E aí E aí 2, 2, 1 E aí Vamos ao passo a passo. 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 Vamos ao passo. Vamos ao passo a 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 passo. 9-4 No, 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 no Do it Do it 4-10 Vamos lá, vamos lá.